Vou mandar aqui Zé, Igo falar com você, e aí Igo? Bom dia meu amigo Zé, vou fazer esse vidinho diretamente para o seu canal Zé do Azulejo, de onde? De Brasília Brasília, sim, e fiquei muito feliz com o dinheiro do violão que o senhor me deu Para eu comprar, muito obrigado, Deus abençoe o senhor E como é o nome do canal dele Igo? Meu nome é Zé Se inscreva no canal do nosso amigo Zé, o nome do canal é Meu Nome É Zé Deixa o like e compartilha Deixa o like, sim Igo, agora vai, toca o forrozinho para Zé do Azulejo Para Zé Zé do Azulejo de Brasília, não é Igo? É verdade Vai Igo, caprichando o forrozinho E aí 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 Para quem é esse forró, Igo? Para nosso amigo Zé do Azulejo Para nosso amigo Zé do Azulejo De onde? De Brasília Aí Zé Para tu pôr ele no teu canal, viu? É especialmente do Igo dos Oito Bar Fica todos com Deus Um chute na canela Bem grande Zé E Fui 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 Obrigado.